Toma, já começa por aí, já começa com essa dunk aí no Dremon Green. Então vamos lá, 10 minutos do Prime James Harden que está fazendo aniversário hoje. Você sabia disso? Eu sabia disso há muito tempo e estou informando vocês aí do YouTube que vai assistir esse grande conteúdo comigo. Vambora. Toma, já começa por aí, já começa com essa dunk aí no Dremon Green. E esses dias eu fiz um vídeo para a NBA que eu falei o seguinte. Mas eu falei lá que o Prime do James Harden no ataque é provavelmente um dos maiores Primes ofensivos da história da NBA? Interrogação. Tipo assim, de jeitos de pontuar. A pergunta é séria. Você é do YouTube? Deixe nos comentários aí. Pô, eu faria essa aspas na NBA, mano. Será que eu vou ser achincalhado nos comentários da NBA? Acho que não. Pô, é muito absurdo, pô. O Prime ofensivo dele é uma doideira, olha só. Pô, eu passei em tudo, tá ligado? O 3-Level Score é total, mano. Pô, e aí pesquisando sobre ele, eu descobri que teve um dezembro no ano em que ele foi... que ele foi MVP. Que ele meteu 50 pontos em três noites, pô. Dois jogos de 50 pontos. Um contra o Lakers e o outro contra o Clippers, pô. Cinema. Pô, muito absurdo, mano. O Prime ofensivo dele é uma loucura. Pontova de todos os jeitos, mano. Aperando. Muito recurso, mano. O áudio dele foi no Rocks? Ah, com certeza, pô. Muito difícil de marcar. Cara, e outra coisa, pesquisando sobre o Harden aqui, uma coisa que eu acho que é muito foda. Pô, ele ficou no top 3. Ele foi vice duas vezes MVP. Antes de ganhar e depois ele foi vice de novo, né? Pô, ele poderia ter ganhado três MVP seguido, mano. Tipo, ele ficou no top 2 MVP três anos seguido, mano. Ele foi top 4 MVP da NBA, tipo, cinco, seis anos seguido, mano. O Prime é absurdo. Em 2017, ele perdeu pro Westbrook. Em 2018, ele ganhou. Em 2019, ele perdeu pro... Pro Yanis, né? E ele já tinha sido vice antes de ganhar. Eu acho que em 2016, né? 17. Absurdo, mano. Isso que em 2019, ele foi vice MVP fazendo 30... Ai! Isso porque ele foi vice MVP fazendo 36 pontos pro jogo, hein? Nossa senhora. 2015, né? Que ele foi vice, né? Shake and Bake. Bang! Aí não, aí não. Aí não precisa mostrar. Salve jogadas. Salve! No teu espeito. Tamo junto. Valeu, nego. Valeu pelo quarto mês, mano. Toma aí, ó. James Harden, shake and bake, baby. Porque, tipo assim, essa discussão do James Harden é o seguinte. Óbvio que tem jogadores na história melhores que o James Harden, né? Eu acho que o fandom fica... Né? Mas assim, quantos jogadores na NBA foram melhores que o James Harden pontuando, mano? De todos os jeitos. Tri-level score. Eu já expliquei. O que é tri-level score? Três pontos. Mid-range. E finalização. Quantos na NBA dominaram essa arte? Com perfeição, como foi o prime do James Harden, mano. Tipo assim, nem Michael Jordan e nem LeBron James, mano. Ah, Jota, que loucura. Ele é melhor do que eles, então? Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando assim, ao mesmo tempo, na sua bag. Tipo assim, no seu prime, 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 mano. Quantos puderam fazer isso? Com excelência, como o James Harden conseguiu, mano. Que, obviamente, pô, pra você ser um jogador pica, tem outras coisas, né? Além de ser só pontuador, né? A gente sabe disso. Tomando. Pô, e ele no X1 era doideira, né, mano? 1v1 situation. Tomando. Corey Brewer ali no Lakers, cara. É porque o Lakers era respeitado, né? Vai ter Matrix 2. Não, Matrix ou Matrix 2 vai ter, mas não hoje. Vai ter. Pô, sabe o que é foda? É tipo o drible do Robin, né? Você sabe o que vai vir, mano. Mas não tem como. Pô, e ele... E ele tinha essa explosão pra sexta, né, mano? Não, esse driblezinho lentinho dele, tu sabe que vai vir um sidestepzinho. Óbvio que ele era um jogador que... Como se o cara estivesse aposentado, né? Mas ele era um jogador que, pô, o improviso dele é um absurdo, mano. E ele tinha esse jogo lá dentro, tá ligado? O quê? Então, assim, tu não pode dar espaço. Ah, ele só arremessa. Ah, ele só infiltra. Ah, ele para no mid. Ah, ele dribla, tá ligado? Ah, é 1v1. É pick and roll. É muito doido, pô. Olha quem tá ali. Ocafor, mano. Caralho. Vai tomando. Esse kit do Toronto é uma pica de asa. Pô, e o maluco marcou bem, mano. Aí vai fazer o quê, mano? Dragon Bender? Caralho, quem lembra? E as enterradas dele eram enterradas com força, tá? O quê? Porra, ele tinha umas enterradas de explosão sinistra, mano. Uh! Cara, às vezes eu tenho a sensação... A galera do YouTube pode falar pra mim. Óbvio que não foi, mas... Todo esse highlight no Houston que a gente tá vendo, eu tenho a sensação de que ele jogou com o mesmo time por uns 10 anos, tá ligado? Eric Gordon, Capela... Tá ligado? Ó o nenenzinho ali, ó. PJ Tucker. Parece que foram os mesmos caras por 10 anos como companheiro de time, tá ligado? É claro que não foi, tô dizendo que é a sensação fácil. Isso aí é o time do capeta que ele tá jogando contra. Que isso? O Dremongui tá maluco! Ele é muito... Trevorariza! O bom Trevorariza, inclusive. Caralho! Cara, poucas jogadas me irritavam um tanto contra esse 3 pontos e a falta do James Allen, mano. Eu tô sendo bem sincero. Baita vídeo, hein? Tchau, 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 tchau.